O que se vê é um povo solidário. Voluntários estão por todos os cantos para salvar vidas. Uma cena de filme, surreal. Algo que não tem como acreditar. Só participando mesmo, estando aqui presente. Algo que a gente vê muito nos filmes. Eu acho que nem nos meus piores sonhos eu conseguiria imaginar e conseguir colocar em palavras isso. Tem sido cenas horríveis, as coisas não tem como descrever. Eu peguei aquela chuva de granizo. Já achei que era o fim da picada. Naquela época eu perdi tudo, né? Mas essa agora, muito triste. E pra mim, assim, o momento triste foi que eu sempre disse pros meus filhos que eu sempre vou proteger. Sempre vou proteger. E aí, na hora do resgate, não tinha lugar pra todos. Eu disse, não, então eu não vou. Mãe, vai daí. Meu filho e meu marido me botaram dentro de um barco e a minha neta. Mas eu deixei o filho e a filha pra trás. E meu marido acenando, assim, foi muito triste, porque senti que eu tava abandonando eles, né? Mas daí, graças a Deus, foi um apareceu horas depois do zero. De madrugada, meu marido e meu filho foram resgatados. Agora, graças a Deus, cada um eu sei onde tá ali, né? A gente tá na casa do meu tio, tá todos os nossos bichinhos lá. A gente tá bem, tá tudo certo, tudo na medida do possível. A gente tá tentando resgatar nossos bichinhos e tentando ajudar o máximo de pessoas que a gente pode. A gente tava no segundo andar da casa, do quarto. A água tava no sexto andar já da escada. A gente conseguiu sair a tempo, assim, esperamos que a água baixe logo pra gente conseguir todo mundo se organizar e ficar todo mundo bem. Um estado tomado pela água. Boa parte de Porto Alegre segue inundada, apesar do sol que voltou a brilhar na cidade. Bombeiros, equipes de resgate e militares continuam navegando pelas ruas da capital para retirar moradores isolados. Senhor Leonel, deixa eu te falar uma coisa pro senhor. O senhor sabia que o senhor tem o nome do meu pai? Que o senhor tem o mesmo nome do meu pai. Que legal, né? Nós vamos te salvar, tá bom? Que legal, né? Só espera um pouquinho que eu vou te fazer uma coisinha aqui. Nossa. Não, eu passo aqui. Tu passa? Então eu vou passar então, vem. Eu sou magrinho, velho. Então vem, até magrinho que nem eu, então. O que? A gente pode levar essa corda do senhor aqui depois? Ó. Podemos levar essa corda do senhor pra emprestar? Não, eu não vou levar essa corda nenhuma. Não, eu posso levar? O que? Pra nós usar? Essa aqui? Essa corda aqui depois pra nós usar no jet ski depois. Pode, pode, pode. É isso. Então vamos tirá-la aqui. E isso. A corda tá sombrando. Então vamos precisar dessa corda. Leva tudo, leva tudo. Pode levar tudo. Tá. Uma tragédia sem ser precedentes. Num primeiro momento as equipes foram enviadas pra salvamento. Então assim, muita pessoas ilhadas. Então muita equipe do Corpo de Bombeiros no local trabalhando o salvamento das pessoas. Mas a gente ainda vai entrar numa fase bastante difícil, que é aquela fase de ajuda humanitária. Porque daqui a pouco as águas começam a baixar, né? E como a gente viu, tem 15 mil pessoas aí em abrigo, 707 mil pessoas afetadas, as pessoas que foram, que ficaram desabrigadas, que foram pra casa de parente. Então vai precisar realmente de um apoio pra entrar com ajuda humanitária, porque começa o desabastecimento nesses locais. Tô com uma equipe lá da Defesa Civil aqui do Estado, lá em Estrela, e eles me reportaram ontem que já estava até começando a faltar combustível no local. Então, a tragédia ainda vai demorar um bastante ainda pra gente passar essa fase. E agora, depois da fase de salvamento, daquelas pessoas que foram retiradas daqueles locais, daquelas imagens que a gente viu, das pessoas sendo retiradas dos telhados das casas, entra sim a questão de ajuda humanitária, que vai ser muito necessária e vai ser bastante grande a demanda lá. Uma semana depois das chuvas terem começado a destruir tudo pelo caminho, o fornecimento de água e alimentos está comprometido e as autoridades temem que haja desabastecimento. A Prefeitura de Porto Alegre decretou o racionamento de água e restringiu seu uso exclusivamente para consumo essencial. Aqui dessa região aqui é o que tá salvando o pessoal, aí é esse ponto aqui. Muito bom esse rapaz aqui. Eu tô racionando, tipo, é de 5 litros, mas é pra beber e usar e o restante é pro cara lavar a mão, lavar a louça, né, fazer comida, essas coisas assim. Usando aos pouquinhos, pra tomar banho, pra fazer o que precisa, pra cozinhar, tudo aos pouquinhos pra economizar o máximo possível. O drama das enchentes afeta também o fornecimento de eletricidade, levando moradores da capital a buscar soluções. Em uma farmácia no centro da cidade, um gerador foi a salvação para carregar os celulares. É o único lugar que eu consegui encontrar pra carregar aqui na região. Tinha um vizinho ontem que tinha gerador, mas hoje ele já não tá mais funcionando. Estamos sem luz desde sexta-feira. Segunda-feira a gente ficou sem água. O único lugar que tem luz é nessa farmácia, onde eles disponibilizaram gerador pra nós. É dificuldade também de mercados abertos. Alguns mercados que não tem gerador, tá tudo fechado. Alguns lugares somente pagamento em dinheiro, que não tem, se não tem internet, não tem luz. Há cerca de 67 mil pessoas em abrigos e mais de 163 mil desalojados. Pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos. Nós estamos com 58 espaços de acolhimentos. E aqui me permite fazer um agradecimento muito especial a esta Porto Alegre Solidária. A gente recebe, tô com duas pessoas com meus dois telefones, as sugestões chegam e eu distribuí, descentralizei o governo pra crise. Então, cada sugestão que chega eu passo pra um secretário e depois eles me prestam conta disso. Mas é uma igreja que não só recebe, mas ela também faz a comida. Muitas vezes ela tem a coberta também, muitas vezes ela quer uma complementação. Os clubes, o Clube dos Cozinheiros, por exemplo, do União, além de ceder o espaço, eles também estão fazendo a comida pras pessoas. A Universidade Federal, além de acolher na ESEF, que tá aqui o secretário Rogério Baideck coordena aquele abrigo, tá aqui o reitor, o vice-reitor Geraldo Sotts, ele também, lá, ele acolhe e faz a comida. Então tem sido uma coisa, assim, muito solidária. São locais que acalentam essas pessoas que ainda não conseguem acreditar na tristeza que vivem. Aqui tem banho quente, comida, atendimento de saúde e local para dormir. Grava Taíta é um espaço acolhedor para quem precisa de ajuda. O lugar recebe as famílias que não têm para onde ir e não conseguem se manter fora do abrigo, ou seja, aquelas em situação de vulnerabilidade extrema. Os atingidos passam pela avaliação da Defesa Civil e Guarda Municipal na hora do resgate ou atendimento. A coordenadora do abrigo, Fabiana Moura, explica que o objetivo do atendimento é prezar pela privacidade de cada família e garantir dignidade em um momento tão difícil. A sala da coordenação, nós desfizemos a sala de coordenação e se transformou num quarto. Nós desfizemos o refeitório para fazer alojamento, nós desfizemos a sala de convivência para fazer alojamento. A casa passa por uma repaginação para dar conta dessa necessidade. E isso nós fizemos em aproximadamente três horas. Suzete agora carrega apenas na memória tudo que tinha conquistado na vida. Ela foi resgatada com a roupa do corpo e agora encontrou carinho e atenção no abrigo. Eu perdi tudo. Eu levantei alguns móveis que deu, né? Mas eu acredito que eu perdi tudo, realmente. É desespero mesmo. Que é a primeira vez que acontece isso. O local recebe diariamente doações, o que ajuda essas pessoas se sentirem mais protegidas. Em vários outros pontos, como aqui, a gente pode trazer famílias. Estamos preparados para receber famílias. E também recebe a doação do cidadão civil. A gente recebe mais fazendo as coisas para o bem, para as pessoas se doando. Dá para o sentimento de gratidão, realmente gratidão. E amor às pessoas que realmente necessitam. Claudino está no abrigo, mas não vê a hora de ter o seu lar. Agora eu estou só pedindo a Deus que eu vá novamente conseguir, né? No outro lar, para poder viver, né? Tem muita gente que perdeu até a vida, né? E eu ainda pego a mão para o céu e agradeço a Deus por eu ainda estar vivo, né? Porque o bem material, a gente ajuda de uma pessoa, de outra, a gente vai chegando até o início novamente e para a continuação, né? Quem não tem onde ficar, encontrou nesta passarela um teto. Mikael tem 19 anos. Montou um abrigo, improvisado. E eu me abriguei aqui porque a água acho que não vai vir realmente nessa altura aqui, né? E aqui eu tenho um bom, ali eles estão trazendo alimento para nós. Tem tudo médico ali também para atender as pessoas doentes. Quem está aqui recebe doações de todos os tipos para poder suportar a falta de tudo. Fomos obrigados a deixar ali, que está tudo, foi tudo tomado pela água. A gente tentou esperar até onde deu, mas não teve jeito. O exército foi ali e resgatou nós. Nossos cachorrinhos que estão lá embaixo também. Até gatinho que a gente tem, a gente deixou aqui também. Aí a gente vai ficar aqui, que a gente está perto de casa. E tem moradores que montaram um acampamento improvisado ao longo de uma rodovia. Está acampado aqui, por causa disso que não tem que ficar lá na água. A água está com o quê? Lá tem lugar ali que está quase 3 metros em altura. Está cobrindo já os telhados. Então a gente tem que ficar aqui porque não tem outro lugar para ficar, né? A gente já está apavorado. Fazer o que? Tem abrigo e está tudo cheio. Não tem mais lugar. Então, pelo menos aqui é alto. Aqui não vem água. Aqui não tem perigo. E a gente, por enquanto, vai ficando aqui. Só o problema é o temporal, o vento, chuva, coisa lá, né? É isso aí, mas tem que ficar aqui, não tem outro lugar. O repórter Bruno Pinheiro embarcou no avião da FAB para o Rio Grande do Sul. A aeronave, com direção à base aérea de Canoas, levou 20 toneladas de doações. É a primeira entrega organizada pela Força Aérea da Capital Federal. O enviado da TV Jovem Pan acompanha de perto a destruição. A gente entra então aqui, uma espécie de um jardim, né? Aqui do senhor. Isso, um jardim. E a gente fez o possível salvar alguma coisa, mas não... Eu entrei, já chamei tudo, mas vamos abrir de novo. O grande problema é o cheiro. O cheiro insuportável. Tinha alimento na geladeira, tudo isso? Na geladeira, não, mas é... Aí o cheiro do esgoto, do óleo, do cheiro de lama. Esse é o grande problema dessas enchentes. Agora sim, aqui o senhor teve... Provavelmente era um sonho de ter o imóvel. O senhor realizou vários sonhos aqui dentro. E retornar aqui hoje. Qual que é o sentimento do senhor? Cara, a gente está pensando no futuro e sair daqui. A gente não vai ficar aqui, não. Com certeza a gente não vai ficar aqui, não. Mais breve que a gente tiver alguma oportunidade, a gente vai para outro lugar. Claro que foi uma coisa... Um desastre geral, mas... Cara, não teve nenhum investimento de nenhum governo para fazer um DIC mais... O maior... Para sustentar essa sobrecarga de água, entendeu? A gente entra na residência então. Aqui é a sala, senhor? Aqui é a sala. Só salvamos o sofá. O sofá deu para salvar esses móveis, aqui a gente perdeu tudo. Alguma coisa a gente levou para cima. Essas cadeiras eu ajeitei, estava a geladeira virada, cadeira quebrada, estava tudo... Tudo bagunçado, entendeu? Aqui é a cozinha. Aqui a gente perdeu, a gente reformou essa cozinha faz uns dois anos, a gente perdeu ela totalmente embaixo. Embaixo está tudo perdido. Porque a água veio nessa altura aqui, ó. A água veio nessa altura. Essa geladeira, ela estava tombada aqui dentro. Eu botei ela em um lugar agora. Então ela acabou... Tomando. Ela rodou com a água, né? Girou com a água. Com a força da água, com oioi e acabou tombando. Esse móvel a gente tentou levantar, não salvamos também. E só para a gente entender, a chuva chegou de uma vez ou ela foi aumentando a água? Como é que foi? Porque a água não veio de uma só vez, não foi? Não, na verdade ela choveu desde o sábado retrasado. Ela veio chovendo gratuativamente todos os dias. Só que acumulou muito. Acumulou nos rios, acumulou na serra. E isso quando veio, veio direto para nós aqui. Os diques não suportaram, os diques de contenção não suportaram uma cheia tão grande assim. Diante do cenário da casa alagada, o seu Altamir não tem como ficar aqui. Ele estava me relatando que o seguro da residência, esse não vai ter como. Não tem uma cobertura. E aí, esse prejuízo acaba ficando na conta do senhor. E o senhor me relatava que os impostos estavam em dia, né? Está tudo em dia. Impostos, seguro do imóvel, tudo em dia. Como eu disse, o seguro não cobre enchentes para esse tipo de proporção hoje. Se fossem veículos que estivessem aqui dentro, eu teria seguro. Bom, a gente vai finalizar então. Tem a saída aqui da casa, tem muita água e o jardim da residência. Agora, na parte de fora, a gente consegue ter uma ideia. É uma estrada, uma rua de asfalto, mas a água acaba tomando conta literalmente. E assim, os moradores aguardam que a água escoa para que possam recomeçar, recomeçar limpando, recomeçar uma reconstrução. Na verdade, muita gente ainda não sabe nem como vai recomeçar. Minha família foi toda atingida. Toda a família foi atingida. Eu consegui sair um pouco antes, mas teve pessoas que a maioria teve que ser resgatada de barco, né? Porque foi muito rápido a enchente, né? E todo mundo perdeu tudo, né? A maioria saiu com a roupa do corpo, né? Alguns conseguiram pegar documentos, outros nem isso conseguiram. Então, a tragédia foi bem grande, né? Essa é uma das regiões mais afetadas também no centro aqui de Canoas. A água chega a quase dois metros de altura. Aqui, o hospital, o pronto-socorro do município, que ficou assim. No entorno, as residências também estão tomadas pela água. Os moradores ficaram ilhados, outros conseguiram sair. Mas os móveis e até mesmo animais de estimação ficaram para trás. E é justamente essa força-tarefa que os moradores estão fazendo para tentar socorrer os animais que ficaram nas residências e nas ruas do município. Ele registra o resgate de pessoas e também de animais. Olha só, um momento de emoção. Um momento de emoção. Um resgate que a equipe vai fazer agora. Está um pouco assustado. É uma tentativa de resgatá-lo agora. Ele está em cima de um veículo. E uma força-tarefa para conseguir se aproximar. Aproximar a embarcação. Agora. Olha só. Esse é o momento do resgate. Um momento de muita emoção. mas a embarcação do socorro vai sendo feito. A gente vai dar um espaço aqui. Está um pouco assustado ainda. Resgate feito, né? É isso aí. Chegando aqui, agora, essa experiência incrível de salvar um animal, um pet, que estava com a água pelo pescoço já. Então, realmente, todas as vidas importam, né? Muitas pessoas revelam para o nosso repórter o que tem vivido. É triste porque eu moro aqui há 45 anos, né? Inclusive, eu estava morando no Espírito Santo, vim para cá dia 9. É triste ver o lugar que tu cresceu, né? Nesse estado. Agora tem água ali, mas tem mais coisa para sofrer ainda, porque depois que secar tudo isso, as pessoas vão ver as casas e está tudo... está tudo desse jeito aí. Eu vi cena de tudo que o cara queria. Não sabia do filho, não sabia da mãe e filho. Olha, tudo. O socorrista se atirou no chão ali. Eu trabalhei de ontem à noite toda e agora eu não aguento mais. E eu vi muita gente morrendo. E eu não aguento mais, eu não posso mais. Em outro ponto, Bruno Pinheiro mostra o volume da água. Essa parte da rodovia totalmente alagada. As margens, olha só essas residências. A água chegou na caixa d'água. Até mesmo na cobertura da residência, a gente consegue ver água também. Essa parte, até lá na frente, era um fluxo normal de veículos. O que hoje acaba sendo impossível. Do alto, um cenário de destruição. Aqui no alto é possível ter uma noção do tamanho da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul. O município de Canoas. Aqui são casas, igrejas, área comercial que estão completamente debaixo da água. Já dura um pouco mais de uma semana e até agora a água ainda não baixou. O receio é que volte a chover na região e que pessoas não sejam resgatadas a tempo. A compaixão de cada cidadão vem de todos os lados. O dono do helicóptero disponibilizou a aeronave para ajuda humanitária. Eu emprestei o helicóptero para um pool de helicópteros que se instalou no aeroclube de Garibaldi e um piloto amigo meu fez esse trabalho lá. Eu também sou piloto, mas ele se prontificou e fizeram várias missões humanitárias transportando medicamentos, alimentos, enfim, gêneros de primeira necessidade para comunidades isoladas em Mussum, Encantado, toda a região. Toda a região que foi assolada pelas cheias. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos aliviar o sofrimento de toda essa gente aí que não foi pouca. É muita tragédia, é muita tragédia. O pessoal que está ajudando aqui, o povo está se ajudando. Aqui quem ajudou aqui salvou mesmo o pessoal dentro da água. Lá foi o povo, né? O povo que ajudou aqui que salvou. Mas se estivesse esperado pelo governo, tinha morrido muito mais gente. Então o pessoal ajudou bastante mesmo. E os voluntários aí estão ajudando muito. Água, comida, né? A gente ficou sem nada, sem dinheiro, sem nada para comprar as coisas. E os mercados não têm certas coisas que a gente precisa também, né? O Estado está em colapso. O povo precisa cada vez mais de ajuda. Se reerguer é uma tarefa que será longa e dolorosa. Sem água, sem luz, muito tempo, né? Caímos na enchente, pedimos resgate. Os animais a gente tentou resgatar o que deu. Foi terrível a situação. A gente está tentando lutar agora para sobreviver. Então temos mais água, só luz aqui por enquanto. E essa água dá para quanto tempo? Como que dura? A gente fica algumas horas com água, porque a casa está cheia de gente, né? São 10 pessoas dentro de uma casa. A água dura um nada. Então toda hora a gente tem que estar vindo buscar. Daqui a pouco está faltando combustível. Está bem complicada a situação. E a água está pulando bem devagar aqui, né? Bem devagar, porque é água de poço, né? É a única que a gente tem. E temos que estar fechando. Sim, a fila está enorme. Tem terceira idade, tem tudo que é a gente, né? E a gente está lutando aqui para conseguir ir. Todo mundo tem água. As cidades se preparavam para uma das datas mais rentáveis do ano. O Dia das Mães. Era um momento de expectativa para girar ainda mais a economia dos municípios. Segundo o presidente do Cinde Loja, hoje o que se vê são danos irreparáveis. Nós estávamos nos preparando para o Dia das Mães. Esse segundo domingo de maio é o segundo natal que nós chamamos. São as datas de maior venda, de entusiasmo dos consumidores. Nesse momento de dificuldade, o que também nós queremos até agradecer é a colaboração, é o apoio que estamos recebendo de todo o Brasil. Está chegando o apoio de fora do Estado aqui. Isso demonstra a união, porque nesse momento não importa, não estamos olhando a cor partidária nem nada, as rivalidades, não. Hoje o que importa é nós salvarmos vida e também empresas. Aqui a imagem é de um povo unido para erguer o Estado. Brasileiros de vários cantos do país em uma única missão. Estender a mão para o Rio Grande do Sul. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo enviado pelo governo federal que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, até 31 de dezembro deste ano. Com isso, os limites e prazos previstos na lei de responsabilidade fiscal poderão ser suspensos, facilitando e acelerando o repasse de recursos federais para o Estado. Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, falou do processo da liberação do dinheiro para reconstrução e afirmou que não pode passar por burocracias. Temos tido todo o zelo para fiscalizar o uso do dinheiro público, mas também toda a sensibilidade para saber que em momentos excepcionais nós devemos também utilizar regras mais flexíveis. Reconheço que em tempos normais a burocracia realmente precisa ser aplicada para que não haja desvios, mas em momentos graves como esse é importante que nós todos estejamos mirando a defesa da população. E o dinheiro usado nessa finalidade também não estará sujeito à limitação de empenho. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente, que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício do nosso irmão do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul pede cuidado à população para que as pessoas não voltem para suas casas, já que há previsão de mais chuvas no Estado. Desde já um apelo aqui às pessoas, porque tem essa projeção de chuvas fortes a partir de sexta-feira. Tem cidades que estarão com pessoas voltando, buscando, fazendo buscas ou visitando lugares que foram atingidos. Nós vamos precisar que as pessoas tenham um pouco mais de paciência e evitem essas localidades. Não será hora de voltar para casa, não será hora de estar nos lugares que foram atingidos. a projeção de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações. Infelizmente, ainda não tem como respirar aliviado. Moradores amargam a dor da perda e ainda esperam que o tempo ruim passe. Voltar à rotina com tranquilidade é uma caminhada difícil. Reconstruir ainda levará tempo. Agora é momento de acolhimento, resgates e de descobrir como viver diante do caos. São vidas perdidas, famílias destruídas, desabrigados que estão sem saber como seguir. Tinha três criancinhas no barco comigo e uma delas pediu para me pegar uma bonequinha que estava boiando e eu fui pegar a bonequinha. Não era, era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei, não dei mais coração para eles hoje. Estou indo embora. Chega. Eles foram tudo para Canoas. No pisteio, acabou o resgate. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ah, para Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris estão falando e para lá eu não vou. Ah! O que se vê é um povo solidário. Voluntários estão por todos os cantos para salvar vidas. Uma cena de filme surreal. Algo que não tem como acreditar. Só participando mesmo, estando aqui presente. Algo que a gente vê muito nos filmes. Eu acho que nem nos meus piores sonhos eu conseguiria imaginar e conseguir colocar em palavras isso. Tem sido cenas horríveis, as coisas não tem como descrever. Eu peguei aquela... 2015, aquela chuva de granizo. Já achei que era o fim da picada. Naquela época eu perdi tudo, né? Mas essa agora, muito triste. E para mim assim, o momento triste foi... Eu sempre disse para os meus filhos que eu sempre vou proteger. Sempre vou proteger. E aí na hora do resgate não tinha lugar para todos. Eu disse, não, então eu não vou. Mãe vai daí. Meu filho e meu marido me botaram dentro de um barco e a minha neta. Mas eu deixei o filho e a filha para trás. E meu marido acenando assim, foi muito triste porque senti que eu estava abandonando eles, né? Mas daí, graças a Deus, foi um apareceu horas depois do zero. De madrugada, meu marido e meu filho foram resgatados. Agora, graças a Deus, cada um eu sei onde está ali, né? A gente está na casa do meu tio. Está todos os nossos bichinhos lá. A gente está bem, está tudo certo, tudo na medida do possível. A gente está tentando resgatar nossos bichinhos e tentando ajudar o máximo de pessoas que a gente pode. A gente estava no segundo andar da casa, do quarto. A água estava no sexto andar já da escada. A gente conseguiu sair a tempo. Esperamos que a água baixe logo para a gente conseguir todo mundo se organizar e ficar todo mundo bem. Um estado tomado pela água. Boa parte de Porto Alegre segue inundada, apesar do sol que voltou a brilhar na cidade. Bombeiros, equipes de resgate e militares continuam navegando pelas ruas da capital para retirar moradores isolados. Senhora Leonel, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor sabia que o senhor tem o nome do meu pai? Que o senhor tem o mesmo nome do meu pai. Que legal, né? Nós vemos e vamos te salvar. Que legal, né? Espera só um pouquinho que eu vou fazer uma coisinha aqui. Nossa. Não, eu passo aqui. Tu passa? Então eu vou passar então, vem. Eu sou magrinho, velho. Então vem. Você está magrinho que nem eu, então. Aqui, ó. A gente pode levar essa corda do senhor aqui depois? Ó. Podemos levar essa corda do senhor para ir emprestado? Não, eu não vou levar essa corda nenhuma. Eu posso levar? O que é? Para nós usar? Você aqui é? Essa corda aqui depois para nós usar no jet ski depois? Pode, pode. É isso. Então vamos tirá-la aqui. A corda está sombrando. Vamos precisar da sua corda. Leva tudo, velho. Leva tudo. Pode levar tudo. Tá. Uma tragédia sem precedentes. Num primeiro momento, as equipes foram enviadas para salvamento. Então, assim, muita pessoas ilhadas. Então, muita equipe do Corpo de Bombeiros no local trabalhando o salvamento das pessoas. Mas a gente ainda vai entrar numa fase bastante difícil, que é aquela fase de ajuda humanitária. Porque daqui a pouco as águas começam a baixar, né? E como a gente viu, tem 15 mil pessoas aí em abrigo, 707 mil pessoas afetadas, as pessoas que ficaram desabrigadas, que foram para a casa de parente. Então, vai precisar realmente de um apoio para entrar com ajuda humanitária, porque começa o desabastecimento nesses locais. Estou com uma equipe lá da Defesa Civil aqui do Estado, lá em Estrela, e eles me reportaram ontem que já estava até começando a faltar combustível no local. Então, a tragédia ainda vai demorar bastante ainda para a gente passar essa fase. E agora, depois da fase de salvamento, daquelas pessoas que foram retiradas daqueles locais, daquelas imagens que a gente viu, das pessoas sendo retiradas dos telhados das casas, entra assim a questão de ajuda humanitária, que vai ser muito necessária e vai ser bastante grande a demanda lá. Uma semana depois das chuvas terem começado a destruir tudo pelo caminho, o fornecimento de água e alimentos está comprometido e as autoridades temem que haja desabastecimento. A Prefeitura de Porto Alegre decretou racionamento de água e restringiu seu uso exclusivamente para consumo essencial. Aqui, dessa região aqui, é o que está salvando o pessoal. É esse ponto aqui. Muito bom esse rapaz aqui. Eu estou racionando, tipo, é de 5 litros, mas é para beber e usar, e o restante é para o cara lavar a mão, lavar a louça, fazer comida, essas coisas assim. Usando aos pouquinhos, para tomar banho, para fazer o que precisa, para cozinhar, tudo aos pouquinhos para economizar o máximo possível. O drama das enchentes afeta também o fornecimento de eletricidade, levando moradores da capital a buscar soluções. Em uma farmácia no centro da cidade, um gerador foi a salvação para carregar os celulares. É o único lugar que eu consegui encontrar para carregar aqui na região. Tinha um vizinho ontem que tinha gerador, mas hoje ele já não está mais funcionando. Estamos sem luz desde sexta-feira. Segunda-feira a gente ficou sem água. O único lugar que tem luz é nessa farmácia, onde eles disponibilizaram gerador para nós. É dificuldade também de mercados abertos. Alguns mercados que não têm gerador, estão fechados. Alguns lugares somente pagamento em dinheiro, que não têm sinal de internet, não tem luz. Há cerca de 67 mil pessoas em abrigos e mais de 163 mil desalojados. Pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos. Nós estamos com 58 espaços de acolhimentos. E aqui me permite fazer um agradecimento muito especial a esta Porto Alegre Solidária. A gente recebe, estou com duas pessoas com meus dois telefones, as sugestões chegam e eu distribuí, descentralizei o governo para a crise. Então, cada sugestão que chega eu passo para um secretário e depois eles me prestam conta disso. Mas é uma igreja que não só recebe, mas ela também faz a comida. Muitas vezes ela tem a coberta também, muitas vezes ela quer uma complementação. Os clubes, o Clube dos Cozinheiros, por exemplo, do União, além de ceder o espaço, eles também estão fazendo a comida para as pessoas. A Universidade Federal, além de acolher na ESEF, está aqui o secretário Rogério Baideck, coordena aquele abrigo, está aqui o reitor, o vice-reitor Geraldo Sotts, ele também, lá, ele acolhe e faz a comida. Então, tem sido uma coisa assim, muito solidária. São locais que acalentam essas pessoas que ainda não conseguem acreditar na tristeza que vivem. Aqui tem banho quente, comida, atendimento de saúde e local para dormir. Grava Taíta é um espaço acolhedor para quem precisa de ajuda. O lugar recebe as famílias que não têm para onde ir e não conseguem se manter fora do abrigo, ou seja, aquelas em situação de vulnerabilidade extrema. Os atingidos passam pela avaliação da Defesa Civil e Guarda Municipal na hora do resgate ou atendimento. A coordenadora do abrigo, Fabiana Moura, explica que o objetivo do atendimento é prezar pela privacidade de cada família e garantir dignidade em um momento tão difícil. A sala da coordenação, nós desfizemos a sala de coordenação e se transformou num quarto. Nós desfizemos o refeitório para fazer alojamento. Nós desfizemos a sala de convivência para fazer alojamento. Então a casa passa por uma repaginação para dar conta dessa necessidade. E isso nós fizemos em aproximadamente três horas. Suzete agora carrega apenas na memória tudo que tinha conquistado na vida. Ela foi resgatada com a roupa do corpo e agora encontrou carinho e atenção no abrigo. Eu perdi tudo. Eu levantei alguns móveis que deu, né? Mas eu acredito que eu perdi tudo, realmente. É desespero mesmo. Que é a primeira vez que acontece isso. O local recebe diariamente doações, o que ajuda essas pessoas se sentirem mais protegidas. Em vários outros pontos, como aqui, a gente pode trazer famílias. Estamos preparados para receber famílias. E também recebe a doação do cidadão civil. A gente recebe mais fazendo as coisas para o bem, para as pessoas se doando. É um sentimento de gratidão, realmente gratidão. E amor às pessoas que realmente necessitam. Claudino está no abrigo, mas não vê a hora de ter o seu lar. Agora, eu estou só pedindo a Deus que eu vou novamente conseguir, né? Um outro lar para poder viver, né? Tem muita gente que perdeu até a vida, né? E eu ainda pego a mão para o céu e agradeço a Deus por eu ainda estar vivo, né? Porque bem materiais, a gente ajuda de uma pessoa, de outra, a gente vai chegando até o início novamente e para a continuação. Quem não tem onde ficar, encontrou nesta passarela um teto. Mikael tem 19 anos. Montou um abrigo, improvisado. E eu me abriguei aqui porque a água acho que não vai vir realmente nessa altura aqui, né? E aqui eu tenho um bom ali, eles estão trazendo alimento para nós. Tem tudo médico ali também para atender as pessoas doentes. Quem está aqui recebe doações de todos os tipos para poder suportar a falta de tudo. Fomos obrigados a deixar ali que está tudo, foi tudo tomado pela água. A gente tentou esperar até onde deu, mas não teve jeito. O exército foi ali e resgatou nós. Nossos cachorrinhos que estão lá embaixo também. Até gatinho que a gente tem, a gente deixou aqui também. Aí a gente vai ficar aqui porque a gente está perto de casa. E tem moradores que montaram um acampamento improvisado ao longo de uma rodovia. Está acampado aqui porque elas dizem que não tem que ficar lá na água. A água está o quê? Lá tem lugar ali que está quase 3 metros de altura. Está cobrindo já os telhados. Então a gente tem que ficar aqui porque não tem outro lugar para ficar, né? A gente já está apavorado. Fazer o que? Tem abrigo que está tudo cheio. Não tem mais lugar. Então, pelo menos aqui é alto. Aqui não vem água. Aqui não tem perigo. E a gente, por enquanto, vai ficando aqui. Só o problema é o temporal, o vento, chuva, coisa lá, né? É isso aí, mas tem que ficar aqui, não tem outro lugar. O repórter Bruno Pinheiro embarcou no avião da FAB para o Rio Grande do Sul. A aeronave, com direção à base aérea de Canoas, levou 20 toneladas de doações. É a primeira entrega organizada pela Força Aérea da Capital Federal. O enviado da TV Jovem Pan acompanha de perto a destruição. A gente entra então aqui, uma espécie de um jardim, né? Aqui do senhor. Isso, aqui do jardim. E a gente fez o possível salvar alguma coisa, mas não... Eu entrei, já chamei tudo, mas vamos abrir de novo. O grande problema é o cheiro. O cheiro insuportável. Tinha alimento na geladeira, tudo isso? Na geladeira, não, mas é... Aí o cheiro do esgoto, do óleo, cheiro de lama. Esse é o grande problema dessas enchentes. Agora sim, aqui o senhor teve... Provavelmente era um sonho de ter um imóvel. O senhor realizou vários sonhos aqui dentro. E retornar aqui hoje, qual que é o sentimento do senhor? Cara, a gente está pensando no futuro e sair daqui. A gente não vai ficar aqui, não. Com certeza a gente não vai ficar aqui, não. Mais breve que a gente tiver alguma oportunidade, a gente vai para outro lugar. Claro que foi uma coisa... Um desastre geral, mas... Cara, não teve nenhum investimento de nenhum governo para fazer um DIC mais... O maior... Para sustentar essa sobrecarga de água, entendeu? A gente entra na residência então. Aqui é a sala, senhor? Aqui é a sala. Só salvamos o sofá. O sofá deu para salvar esses imóveis, aqui a gente perdeu tudo. Alguma coisa a gente levou para cima. Essas cadeiras eu agora ajeitei, estava a geladeira virada, cadeira quebrada, estava tudo... Tudo bagunçado. Aqui é a cozinha. Aqui a gente perdeu... A gente reformou essa cozinha faz uns dois anos, a gente perdeu ela totalmente embaixo. Embaixo está tudo perdido. Porque a água veio nessa altura aqui, ó. A água veio nessa altura. Essa geladeira estava tombada aqui dentro. Eu botei ela em um lugar agora. Então ela acabou... Tomando. Ela rodou com a água, né? Rodou, girou com a água. Com a força da água, roiou e acabou tombando. Esse imóvel a gente tentou levantar, não salvamos também. E só para a gente entender, a chuva chegou de uma vez ou ela foi aumentando a água? Como é que foi? Porque a água não veio de uma só vez, não foi? Não, ela já choveu desde o sábado retrasado. Ela veio chovendo gratuitamente todos os dias. Só que acumulou muito. Acumulou nos rios, acumulou na serra. E isso quando veio, veio direto para nós aqui. Os diques não suportaram. Os diques de contenção não suportaram uma cheia tão grande assim. Diante do cenário da casa alagada, o seu Altamir não tem como ficar aqui. Ele estava me relatando que o seguro da residência, esse não vai ter como. Não tem uma cobertura. E aí, esse prejuízo acaba ficando na conta do senhor. E o senhor me relatava que os impostos estavam em dia, né? Está tudo em dia. Impostos, seguro do imóvel, tudo em dia. Como eu disse, o seguro não cobre enchentes para esse tipo de proporção hoje. Se fossem veículos que estivessem aqui dentro, eu teria seguro. Bom, a gente vai finalizar então. Tem a saída aqui da casa. Tem muita água. E o jardim da residência. Agora, na parte de fora, a gente consegue ter uma ideia. É uma estrada, uma rua de asfalto. Mas a água acaba tomando conta, literalmente. E assim, os moradores aguardam que a água escoa para que possam recomeçar. Recomeçar limpando, recomeçar uma reconstrução. Na verdade, muita gente ainda não sabe nem como vai recomeçar. Minha família foi toda atingida. Toda a família foi atingida. Eu consegui sair um pouco antes, mas teve pessoas que a maioria teve que ser resgatada de barco, né? Porque foi muito rápido a enchente, né? E todo mundo perdeu tudo, né? A maioria saiu com a roupa do corpo, né? Alguns conseguiram pegar documento, todos nem isso conseguiram. Então, a tragédia foi bem grande, né? Essa é uma das regiões mais afetadas também no centro aqui de Canoas. A água chega a quase dois metros de altura. Aqui, o hospital, o pronto-socorro do município, que ficou assim. No entorno, as residências também estão tomadas pela água. Os moradores ficaram ilhados. Outros conseguiram sair. Mas os móveis e até mesmo animais de estimação ficaram para trás. E é justamente essa força-tarefa que os moradores estão fazendo para tentar socorrer os animais que ficaram nas residências e nas ruas do município. Ele registra o resgate de pessoas e também de animais. Olha só, um momento de emoção. Um momento de emoção. Um resgate que a equipe vai fazer agora. Estou um pouco assustado. É uma tentativa de resgatá-lo agora. Ele está em cima de um veículo. E uma força-tarefa para conseguir se aproximar. Aproximar a embarcação. Agora. Olha só. Esse é o momento do resgate. Um momento de muita emoção. mas a embarcação do socorro vai sendo feito. A gente vai dar um espaço aqui. Estou um pouco assustado ainda. Resgate feito, né? Chegando aqui agora, essa experiência incrível de salvar um animal, um pet, que estava com a água pelo pescoço. Então, realmente, todas as vidas importam, né? Muitas pessoas revelam para o nosso repórter o que tem vivido. É triste porque eu moro aqui há 45 anos, né? Inclusive, eu estava morando no Espírito Santo, vim para cá dia 9. É triste ver o lugar que tu cresceu, né? Nesse estado. Agora tem água ali, mas tem mais coisa para sofrer ainda. Porque depois que secar tudo isso, as pessoas vão ver as casas e está tudo desse jeito aí. Eu vi cena de tudo que o cara queria. Não sabia do filho, não sabia da mãe e filho. Olha, tudo. O socorrista se atirou no chão ali. Eu trabalhei de ontem à noite toda e agora eu não aguento mais. E eu vi muita gente morrendo. E eu não aguento mais, eu não posso mais. Em outro ponto, Bruno Pinheiro mostra o volume da água. Essa parte da rodovia totalmente alagada. As margens, olha só essas residências. A água chegou na caixa d'água. Até mesmo na cobertura da residência a gente consegue ver água também. Essa parte até lá na frente era um fluxo normal de veículos. O que hoje acaba sendo impossível. Do alto, um cenário de destruição. Aqui no alto é possível ter uma noção do tamanho da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul. O município de Canoas, aqui são casas, igrejas, área comercial que estão completamente debaixo da água. Já dura um pouco mais de uma semana e até agora a água ainda não baixou. O receio é que volte a chover na região e que pessoas não sejam resgatadas a tempo. A compaixão de cada cidadão vem de todos os lados. O dono do helicóptero disponibilizou a aeronave para ajuda humanitária. Eu emprestei o helicóptero para um pool de helicópteros que se instalou no aeroclube de Garibaldi. E um piloto amigo meu então fez esse trabalho lá. Eu também sou piloto, mas ele se prontificou. E fizeram várias missões humanitárias, transportando medicamentos, alimentos, enfim, gêneros de primeira necessidade para comunidades isoladas, em Mussum, Encantado, toda a região. Toda a região que foi assolada pelas cheias. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos aliviar o sofrimento de toda essa gente aí que não foi pouca. É muita tragédia, é muita tragédia. O pessoal que está ajudando aqui, o povo está se ajudando, né? Porque aqui quem ajudou, quem salvou mesmo o pessoal dentro da água, lá foi o povo, né? O povo que ajudou aqui, que salvou mais. Se espiás esperado pelo governo, tinha morrido muito mais gente. Então o pessoal ajudou bastante mesmo. E os voluntários aí estão ajudando muito, água, comida, né? Que a gente ficou sem nada, sem dinheiro, sem nada, né? Para comprar as coisas. E os mercados não tem certas coisas que a gente precisa também, né? O Estado está em colapso. O povo precisa cada vez mais de ajuda. Se reerguer é uma tarefa que será longa e dolorosa. Sem água, sem luz, muito tempo, né? Caiu na enchente, pedimos resgate, os animais a gente tentou resgatar o que deu. Foi terrível a situação. A gente está tentando lutar agora para sobreviver. Então temos mais água, só luz aqui por enquanto. E essa água dá para quanto tempo? Como que durou? A gente fica algumas horas com água porque a casa está cheia de gente, né? São 10 pessoas dentro de uma casa. A água durou nada. Então toda hora a gente tem que estar vindo buscar. Daqui a pouco está faltando combustível. Está bem complicada a situação. E a água está vindo bem devagar aqui, né? Bem devagar, porque a água é de poço, né? É a única que a gente tem. E temos a gente na fila, né? Sim. A fila está enorme. Tem terceira idade, tem tudo que é a gente, né? E a gente está lutando aqui para conseguir ir. Todo mundo tem água. As cidades se preparavam para uma das datas mais rentáveis do ano. O Dia das Mães. Era um momento de expectativa para girar ainda mais a economia dos municípios. Segundo o presidente do Cinde Loja, hoje o que se vê são danos irreparáveis. Nós estávamos nos preparando para o Dia das Mães. Porque esse segundo domingo de maio é o segundo Natal que nós chamamos. São as datas de maior venda de entusiasmo dos consumidores. Nesse momento de dificuldade, o que também nós queremos até agradecer é a colaboração, é o apoio que estamos recebendo de todo o Brasil. Está chegando o apoio de fora do Estado aqui. Isso demonstra a união. Porque nesse momento não importa, não estamos olhando a cor partidária nem nada, as rivalidades, não. Hoje o que importa é nós salvarmos vida e também empresas. Aqui a imagem é de um povo unido para erguer o Estado. Brasileiros de vários cantos do país, em uma única missão, estender a mão para o Rio Grande do Sul. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo enviado pelo governo federal que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, até 31 de dezembro deste ano. Com isso, os limites e prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal poderão ser suspensos, facilitando e acelerando o repasse de recursos federais para o Estado. Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, falou do processo da liberação do dinheiro para reconstrução e afirmou que não pode passar por burocracias. Temos tido todo o zelo para fiscalizar o uso do dinheiro público, mas também toda a sensibilidade para saber que em momentos excepcionais nós devemos também utilizar regras mais flexíveis. Reconheço que em tempos normais a burocracia realmente precisa ser aplicada para que não haja desvios, mas em momentos graves como esse é importante que nós todos estejamos mirando a defesa da população. E o dinheiro usado nessa finalidade também não estará sujeito à limitação de empenho. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas e facilitar naquilo que a gente puder facilitar, obviamente, que dentro da lei, a vida do povo gaúcho. Esse é o primeiro de um grande número de atos que nós vamos fazer em benefício do nosso irmão do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul pede cuidado à população para que as pessoas não voltem para suas casas, já que há previsão de mais chuvas no Estado. Desde já um apelo aqui às pessoas, porque tem essa projeção de chuvas fortes a partir de sexta-feira. Tem cidades que estarão com pessoas voltando, buscando, fazendo buscas ou visitando lugares que foram atingidos. Nós vamos precisar que as pessoas tenham um pouco mais de paciência e evitem essas localidades. Não será hora de voltar para casa, não será hora de estar nos lugares que foram atingidos. A projeção de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações. Infelizmente, ainda não tem como respirar aliviado. Moradores amargam a dor da perda e ainda esperam que o tempo ruim passe. Voltar à rotina com tranquilidade é uma caminhada difícil. Reconstruir ainda levará tempo. Agora é momento de acolhimento, resgates e de descobrir como viver diante do caos. São vidas perdidas, famílias destruídas, desabrigados que estão sem saber como seguir. Tinha três criancinhas no barco comigo e uma delas pediu para me pegar uma bonequinha que estava boiando e eu fui pegar a bonequinha. Não era, era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei, não dei mais coração para eles hoje. Estou indo embora. Chega. Eles foram tudo para Canoas. No pisteio, acabou o resgate. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Para Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris estão falando e para lá eu não vou.